Música Construção do Amor Pelo Espírito Emmanuel Fiscografado por Chico Xavier Leitura 17 A oferenda cristã Antigamente, a fé exibia nos templos as vísceras fumegantes dos animais mortos quando não imolava o sangue humano para aliciar a simpatia dos gênios inferiores categorizados à conta de anjos e deuses nos santuários primitivistas. Espetáculos deprimentes desdobravam-se diante do altar gerando o temor e a superstição que orientavam a magia vulgar. Evoluída a fé, o incenso e a mirra as essências e os perfumes substituíram as ofertas sanguinolentas modificando o culto exterior e amenizando os costumes. Com Jesus, entretanto, as oferendas da fé são justas e expressivas. O discípulo do evangelho é convidado a imolar a si mesmo nas áreas da renúncia pelo bem dos semelhantes a fim de que a terra se faça o templo do amor divino. Com Cristo, não mais as oblatas, que seriam as oferendas, de sangue e lágrima, nem dádivas de prata e ouro. Não mais o fetichismo da ignorância, nem a exaltação de interesses mesquinhos, mas sim o próprio coração do aprendiz erguido ao trabalho da felicidade comum em bases no próprio aperfeiçoamento. Se pretendes trazer ao mestre o preito de teu carinho, quer dizer, a manifestação de respeito, de veneração, recorda que o Cristo não deseja adoradores de sua figura excelsa, mas artífices e servidores da boa nova que saibam calar auxiliando, amar com desprendimento e servir sem repouso, porque somente nesse culto íntimo de afetuoso devotamento é que conseguiremos, em verdade, comungar-lhe hoje e sempre a edificação do reino de amor e luz. A edificação do reino de amor e luz.